Fala aí seus andeads de plantão, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. E nós falamos lá na parte 1 de coisas muito comuns que os jogadores de Dark Souls gostam de fazer. E, entretanto, todavia, muita gente deixou nos comentários várias outras coisas que eu nem tinha pensado, mas que realmente. Muita gente faz isso? Eu já fiz isso? Você já fez isso? Sua mãe... Não, sua mãe não jogou Dark Souls, eu acho. Então, muitas dessas coisas aqui, a gente fez jogando Dark Souls. Então, eu decidi fazer uma parte 2 desse vídeo aí, trazendo mais coisitas que a gente faz ali no Dark Souls, que são, pelo menos, meio idiotas. Coisas aí idiotas que todo mundo, ou quase todo mundo, já fez jogando Dark Souls. Então, não se esquece, ajuda mais aí, ó. Likezão aqui rapidão e se inscreve no canal. E vambora! Bem, uma das coisas que eu recebi tanto de comentário, e eu vou falar pra vocês que não é uma coisa que eu fiz muito. Mas, muita gente já tentou pular no Poço de Majula. Quando você olha ali o Poço de Majula, você vê aquelas madeirinhas ali, né? E, cara, se você for parar pra olhar, aquela queda ali não é tão alta assim, mano. Aí você olha e você fala, mano, deve ter algum item, alguma coisa aqui embaixo. Eu vou pular pra ver, e... Você simplesmente morre. Porque, cara, aquela altura ali, embora ela pareça ser muito pouca, ela dá muito dano. Mesmo se você estiver com um HP consideravelmente alto, você vai pular ali e você vai morrer. Então, o único jeito de pular ali naquele buraco desgramado de Majula, pra você acessar lá o Grave of Saints, que é a próxima área ali, você precisa do Anel do Gato. Você precisa comprar o Anel lá com a gatinha. E aí sim, esse Anel que reduz o dano de queda, é possível você conseguir pular. Ainda assim, se você não tiver um número certo de HP, se seu HP for muito baixo ainda, você vai morrer mesmo com o Anel do Gato, cara. Realmente, o dano de queda desse poço aí é absurdamente alto. Então, é uma das coisas que muita gente fez. Muita gente tentou pular ali as cegas, achando que dava de acordo com os cálculos da Nazaré, e não dava. E mesmo com o Anel, se você estava com a vida baixa, achando que agora vai, e você simplesmente morria. É, é bem sinistro esse poço aí, ele não era pra dar esse dano todo não, acho que nosso boneco tá com osso de vidro. Voltando direto pra Dark Souls 1, nós temos New London Ruins, e a gente tem os clássicos fantasminhas ali, que aparecem nowhere do fundo do chão, da parede, pra poder te dar uma macetada, te dar uma marretada e você falecer. Esses aí, bichinhos, uma das coisas que a galera mais fez, foi ir lá pra New London Ruins, e simplesmente tentar lutar com esses bichos. Mas, pra quem já tentou isso, sabe que você não consegue acertar os fantasmas. Então o hit vai em vão. E muita gente, eu, inclusive, tentei passar a área simplesmente ignorando os fantasmas. Porque eu falei, pô, acho que não tem como matar isso não, mano. Esses bichos aqui só servem pra te atrapalhar, e é impossível matar. E aí eu só me estrepava, só morria pra essa desgraça desses bichos. Não dava, mano. Você tem que matar esses fantasmas que fica muito mais fácil. E aí, só depois que você descobre que você tem que ter alguma coisa amaldiçoada pra matar essas pestes. Ou então você tem que ter o item lá, que é o Trojan de Curse. Ou você tem que estar com o Curse amaldiçoado. Ou algumas armas ali que dêem Curse. Então, esses três métodos aí são os únicos jeitos de você dar dano nesse fantasma. O mais comum é você usar o consumível, que é o mais fácil. Mas que muita gente passou perrengue achando que não dava pra matar esses fantasmas. E simplesmente morreu várias vezes até descobrir. É, é. Dark Souls não vai chegar e você te dá um abraço e fala Amigo, compra aquele item lá. Ele vai falar, não, se ferra aí, mano. Aprende. É, é tenso. Olha bem aqui agora que eu vou falar. Põe o ouvidinho perto aqui da saída de som. Eu sei que você já fez isso. Não adianta você negar nos comentários, ok? Eu fiz. Você já fez. Seu amigo que joga Dark Souls já fez. O seu streamer favorito jogando Dark Souls já fez. Olhar a teta da Guinevere com os binóculos lá na câmara de Honor London. Eu sei que você já fez isso. Eu sei que você não resistiu. Foi mais forte que você. E eu acho que isso é proposital, cara. Eles deram o binóculo do jogo não pra você ver. Porque ninguém usa o binóculo de Dark Souls. A não ser nos dois que ele é mais útil. Mas ninguém quase usa binóculos em Dark Souls, cara. Então a única função dele, basicamente, é olhar as tetas da Guinevere. É, eu acho que é isso que todo mundo faz com o binóculo. Cara, é muito raro alguém parar e falar. Ah, eu vou observar o cenário com o meu binóculo. Ninguém faz isso. Então, muita gente usou para este propósito. Muita gente usou o binóculo para olhar as belas e maravilhosas par de coisas que esta ilusão tem, né? É uma baita de uma ilusão. Deve gastar uma energia fazer isso aí. Mas, ó. O Guindolin está passando mal para manter essa ilusão aí. Eu aposto. Uma das coisas que eu acho que consome a minha vida. E que, se eu pudesse resumir, uma das coisas que eu mais faço em Dark Souls é essa. Morrer faltando poucos hits. Seja para chefes ou seja para até semibosses inimigos que são até bem fortes. Parece que seu cérebro tem uma função ali que ele vê quando o inimigo está morrendo. O chefe está com um pouquinho de HP. E te dá um bug cerebral que você se desespera. Isso acontece muito comigo. Muita gente acha que o chefe ficou mais apelativo. Alguns chefes até ficam mais no modo rage lá no final do HP. Mas alguns nem tem nada a ver, mano. Mas parece que o chefe fica mais agressivo. Mas, na verdade, é porque você ficou nervoso mesmo. E eu fico muito nervoso às vezes com isso. E eu acabo vacilando, tomando hit. Eu fico meio que afobado para bater no chefe. Em momentos que não era. Para poder matar logo e acabar com o meu desespero. E aí eu acabo morrendo, cara. E já aconteceu várias vezes eu morrer com o chefe faltando um hit. Dois hits. E isso dá raiva demais. E o pior é que você sabe que isso foi totalmente culpa sua. De ser um maldito desespero. Para tentar matar aquele chefe desgramado, né. E aí isso aí acontece, mano. E no mínimo que eu faço é sair para tomar uma água. Para poder dar um relax. Porque eu fico morrendo de ódio, cara. É tenso. O controle aqui sabe, tadinho. O meu controle sofre. E é tenso, velho. Acontece demais isso. É uma das coisas mais comuns, eu acho, que acontece. E retornamos aqui para a Majula. Não bastasse apenas o poço que você tenta pular e falha miseravelmente. Existem os porquinhos que você subestima quando você começou a jogar a primeira vez. Lá no cantinho de Majula existe uns porquinhos. Eu sei que todo mundo, na curiosidade, achou que esses bichinhos aí são fracos e que simplesmente eles iam dropar alguma coisa no mínimo interessante. E você ia lá e batia com aquela daguinha inicial na sua classe que não dá dano direito. E você via aqueles porcos se revoltando igual as galinhas do Zelda, mano. É sinistro. Aqueles porcos ali não dá para subestimar porque eles te machucam. Eles realmente vão te matar. E o pior é que se você correr para Bonfire, eles sempre te perseguem até lá. O que te atrapalha demais, mano. Então muita gente já bateu nesses porquinhos achando que ia matar e acabou sendo morto por eles. Ou pelo menos passou no mínimo um pequeno sufoco. Curiosidade do dia. Se esses porquinhos aí você matar eles e você ficar respawnando, você vai ver que eles crescem, mano. Então de um dos três porquinhos ali, eles viram dois grandes. Aí você mata os dois grandes, você fica respawnando, eles viram um porcão gigante. Eles dropam alguma coisa boa? Vocês me perguntam. Não, é só coisa de invasão. Mas é só uma curiosidade que eu queria contar. Mas você já atacou esses porquinhos aí e faleceu, eu sei. É nóis. Deixar o Dark Souls 2 muito mais difícil sem saber o porquê. Existe uma covenant no Dark Souls 2 chamada Company of Champions. Ela fica logo na primeira área inicial ali em Majula. E quando você está explorando, você ali conversando, você fala. Ah, vou me juntar nessa covenant aqui e você se junta sem saber mais ou menos. Eu já fiz isso, cara. Qualquer covenant ali que você viu, você acaba entrando pra ver qual que é, o que vai dar. Se tem alguma coisa diferente. Ainda mais se você é novato no jogo. Porém, a Company of Champions, ela é meio troll porque você entra nela, o jogo se torna super mais difícil. Além de ter os inimigos com mais HP, alguns já ficam muito mais HP e resistência. 50% a mais de dano em alguns casos. Sim, o jogo pelo menos tenta te dar um aviso pequeno de que vai ser um caminho árduo. Mas ele não deixa claro nada que vai acontecer. Então você acha que simplesmente é uma mensagem do jogo pra mostrar, sei lá, que é uma covenant difícil. Uma covenant difícil de conseguir os itens dela. Ou upar nela. Mas que não deixava o jogo mais difícil. E aí você vai lá no jogo e o jogo simplesmente fica no nível de um NG+. Só que você tá sem item, você tá sem o personagem upado num jogo nível NG+. Então o jogo fica bem mais difícil, os chefes ficam com muito mais dano. Inimigos com mais vida e por aí vai. E aí você vê que sua Dark Souls tá mega difícil e você não sabe o porquê. Você acha que você é simplesmente noob. E na verdade você é também. Mas ele tá mais difícil, então você fica duplamente noob. Então te ferra muito, cara, essa covenant. E quem caiu nessa trollagem aí passou mal. E por último aqui nós temos o Yom the Giant. Quando a gente entra na arena, a gente vê aquele gigantão ali pra meter o caçafo. E você vai bater nele. Aí você vê o dano que você tira, né? Você fica intrigado. Fala, mano, por que eu tô tirando esse dano desse cara? E aí você morre algumas vezes. Você acaba morrendo por Yom várias vezes e a gente descobriu o jeito certo de matar ele. Acontece que lá tem uma espada que você pega que serve pra poder dar dano nele. Essa espada realmente dá muito dano nele, que deixa até fácil demais. Só que você, cara, tá concentrado em enfrentar o chefe. Você vê um item na arena e você fala, mano, depois que eu matar o chefe, eu pego o item ali. Pra que eu vou perder meu tempo me arriscando pegando o item ali? Só que você acaba não sabendo que aquele item ali é o item que tem que usar pra matar o chefe. E se você não usar Stormy Huller ali, você não vai conseguir matar ele. Quer dizer, dá pra matar ele na mão. Mas, pelo amor de Deus, né? Você vai usar a espada que é muito mais simples. E aí você acaba se ferrando muito, se estrepando e muita gente passou por isso. Eu passei muito por isso, cara. Eu morri umas três vezes, porque eu sou retardado. Até eu pegar a espada e estranhar, mano. Eu falei, não, eu preciso de alguma coisa pra matar. E como a espada tava lá, depois que eu fui pegar ela e eu li a descrição, eu descobri. Aí sim você descobre o que é pra fazer. É tenso. E, bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Contribui aí pra nós com um likezão. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui!